Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai testar essa caneta para lábios da Tango. E antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você for nova por aqui e também deixar seu like, que ele me ajuda muito. Eu vi essa caneta na loja de cosméticos e ela lembra muito aquelas canetas da Bic, que tem quatro cores, mas ela é para os lábios, ela é da marca Tango, como eu falei. E pelo que eu estou vendo aqui, dá a entender que ela tem duas versões. A que eu comprei é das cores 13, 14, 15 e 16. Ela é um 4 em 1 lip liner e eu paguei R$29,99, não sei onde eu estava com a cabeça. Então vamos fazer vídeo, deixa o like aí, por favor, para me ajudar. E essa aqui é a embalagem da caneta. Aqui na frente ela vem escrito Back to School Lip Liner e aqui vem o emblema da Tango. E como eu falei, ela tem quatro cores. E gente, lembra muito aquela caneta da Bic com quatro cores também. A gente aperta aqui e sai aqui a ponteirinha. E aí para fechar, é só apertar a outra que ela fecha. Eu não usei ainda nenhuma cor, eu vou fazer um swatch aqui na mão de todas para a gente ver. Eu passei todas as cores aqui na mão. A que eu mais gostei foi esse rosinha, mas os vermelhos também são bem bonitos. Mas eu achei a pontinha muito pequena, gente. Como é que eu faço para sair mais ponta aqui? Ela tem escrito Open aqui, mas eu já girei. Ela não gira para o lado Open. Ah, não é a parte de cima. Mas assim, quanto que eu tenho que girar para sair mais ponta aqui? Ah, você tem que abrir, apertar aqui a cor e aí girar a tampinha para ela começar a ficar maior aqui a pontinha. Agora sim. Porque se viesse só isso aqui de produto por 30 reais, eu ia ficar muito brava. A ponta quebrou, gente. Eu nem usei o negócio, já quebrou a ponta. Ai, estou chateada, Tango. Quebrou, ó. Ai, Tango, que tristeza. Já é a segunda ponta que quebra. Eu consegui contornar, mas eu achei ele com a ponta um pouquinho dura. E isso de ter quebrado me deixou bem chateada. Mas assim, o formato é bem fácil de segurar e como a ponta é bem fininha, ajuda muito na hora de fazer esse contorno. A embalagem diz que você pode preencher ou com batom ou com a própria caneta, mas se eu for preencher o lábio com essa pontinha aqui, além de gastar o produto inteiro, eu vou demorar três anos, então eu vou passar um batom, peraí. Um batom um pouquinho mais para o coral, mas eu achei que deu certo. Mas também parece que ele misturou bem assim com o batom. Não sei se eu gostei, se eu vi muita diferença, se valeu a pena. Vou tentar uma outra cor. Vamos tentar o vermelho. Vamos para o vermelho, eu mal abri aqui, ele já quebrou a ponta também. Assim, esse que a ponta está quebrada, está sendo bem desconfortável de passar. Contornei aqui com o vermelho, então, e vou passar um batom, vou usar esse batom vermelho aqui da Eudora. Esse daqui é o Fantastic na cor vermelho potente. Esse batom é maravilhoso, mas essa ponta redonda dele, às vezes não ajuda muito. Então vamos ver. Como aqui o arco da minha boca já estava desenhado com a caneta, foi bem mais fácil de passar do que ficar desenhando com esse daqui. Então, assim, eu gostei. Achei que mesmo o lápis sendo um pouco mais escuro, ele mesclou bem com o batom. Foi fácil aqui de fazer. O que mais me chateou foi essa ponta quebrar e ele ser um pouco duro. Podia ser um pouquinho mais macio, porque aí ele não ia quebrar. Eu acho que você deveria comprar esse produto, a menos que você use muito lápis de boca, que não é muito meu caso. Porque aí eu não tenho, assim, tanto costume de usar. Agora, se você usa muito lápis de boca, aí eu acho que talvez seja interessante para facilitar aí o seu dia a dia. Ou, claramente, você pode comprar, tipo, uma coisa que seja mais barata ou que seja de uma cor que você use mais. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já testou esse produto, o que você achou dele na boca. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até mais!